O general da reserva, Marcos Antônio Amaro dos Santos, foi convidado pelo presidente Lula para assumir o comando do Gabinete de Segurança Institucional. A informação foi confirmada à CNN por um ministro do governo. Veja na reportagem de Théo Cury. Ponderado e conciliador, é assim que o general Amaro é visto nas Forças Armadas, bem avaliado entre integrantes da ativa e da reserva ouvidos pela CNN. O militar foi homem de confiança de Dilma Rousseff por cinco anos. Primeiro como secretário da Segurança Presidencial e depois ministro-chefe da Casa Militar, antigo GSI. Em 2019, no governo Bolsonaro, Amaro assumiu o comando militar do Sudeste. Deixou o cargo no ano seguinte para se tornar chefe do Estado-Maior do Exército. A indicação dele para o GSI representa uma derrota para a ala do governo que queria um civil no cargo. O gesto, por outro lado, simboliza um aceno do presidente Lula às Forças Armadas. Elogiado por governistas e opositores de Lula, o general da reserva é uma aposta do Planalto para melhorar a relação com o setor militar. Lula ainda não definiu qual será o novo modelo do gabinete de segurança, mas poderá adotar um sistema misto, com a presença também de civis em posições estratégicas. O novo ministro terá de lidar com a queda de braço dentro do governo, entre a ala que prega maior protagonismo de policiais federais e outras forças de segurança e a ala que defende a permanência de militares no Planalto. Não será tarefa fácil. Policiais federais, ouvidos pela CNN, dizem não querer responder a militares e o general desaprova a ideia de compartilhar a segurança presidencial com a PF. Se aceitar o convite, Amaro vai substituir o general Gonçalves Dias, que deixou o cargo de ministro-chefe do GSI no dia 19 de abril, após a divulgação de imagens do 8 de janeiro pela CNN. Nelas, G. Dias, como é conhecido, era visto em meio a criminosos que invadiram o Palácio do Planalto. De volta para a análise, Caio, vou começar com você. O Telcuri já nos conta um pouco ali, que teve uma disputa de bastidores, né? Mantém um militar no GSI, troca por um civil. Você consegue fulanizar essa disputa? Bom, eu consigo por parte, Raquel, do que eu ouvi. Tem um pessoal, por exemplo, a própria Polícia Federal, não tem um interesse tanto assim, alguns setores da Polícia Federal, de fazer essa divisão, esse compartilhamento de responsabilidades pela segurança, porque hoje, do jeito que está, de fato, está um pouco, vamos dizer, pelo que me disseram, confuso, né? A Polícia Federal cuida ali da segurança direta, está colada no presidente, e o GSI está cuidando do entorno, né? Mais ou menos, grosseiramente dizendo, está nesse sentido. O próprio Ministério da Justiça também tem muita gente achando que teria que desmilitarizar. militarizar é uma ideia mesmo que o próprio ministro Flávio Dino, já desde a transição, seus interlocutores ali já vinham defendendo. Então, está meio nesse caminho. Tem uma turma que acha que não, é reforçar o poder militar. Mas tem uma questão operacional aí, prática, de expertise, né? E política também, né? Do entorno do presidente, de outros setores do governo, de não querer deixar como está, porque o momento da relação, ela está positiva, ela está melhor do que na transição, está melhor do que em janeiro, do que depois dos atos. E eu apostaria que estaria caminhando para isso. Não creio que o presidente vai mexer e desmilitarizar o GSI, enfim, alguma coisa nessa linha. A própria indicação do Amaro já é um sinal nesse sentido. É, o que eu ouvi muito no Exército é que passaria um sinal de falta de confiança nas forças como um todo. Daniel, quem é o general Amaro? General Amaro, Raquel, foi muito próximo de Dilma Rousseff. Assumiu o GSI como o Telcuri demonstrou ali, já no primeiro governo de Dilma. E depois era ele quem estava no segundo governo curto, o governo de Dilma Rousseff antes do impeachment, quando ela decidiu, num processo ali de enxugamento dos ministérios, em 2015, rebaixar o GSI, fazer com que o GSI perdesse status ministerial. Isso pegou mal na época com os militares. É claro que o que viria depois, o processo de esgarçamento das relações entre militares e PT, ficou muito mais forte. Mas, naquele momento, houve tensão. Houve tensão. E o general Amaro foi muito habilidoso em não fazer com que essa tensão, que já estava um pouco disseminada pela Comissão da Verdade, na época, não se espalhasse demais. Ele é um militar da reserva já, mas de absoluta confiança do PT, de Lula, do governo. E é um homem que foi pensado desde o início como uma possibilidade. Ainda, pelas minhas apurações, ele só não foi anunciado ou convidado antes para esse cargo, porque havia mesmo uma indefinição sobre o papel que teria o GSI, até se ele continuaria existindo no modo como existe hoje. Mas sempre foi uma possibilidade, desde a queda de G Dias, a possibilidade mais natural ali de convocação. Daniel, excelente essa deixa que você deu sobre o papel do GSI. Caio, o GSI já não tem a segurança do presidente, está com a PF. Não tem a BIM, está com a Casa Civil. Tem uma discussão aí se vai se criar um órgão de inteligência, que é uma atribuição do GSI. Será que aqueles que perderam, não conseguiram, um civil no comando do GSI vão conseguir esvaziar esse órgão e entregar um GSI sem conteúdo ao general Amaro? Certamente. Certamente vão conseguir? Não, certamente vão tentar. Certamente isso já está em curso, porque isso parte de uma tese, de uma concepção de afastamento de militares do Palácio do Planalto, o Palácio do Planalto sobre o Bolsonaro tinha muito militar, eu lembro que circulava por lá, morava lá, morava lá em Brasília, né? Morava lá no Palácio. Praticamente, vai de tanto trabalhar. Não, mas era impressionante. No governo Bolsonaro tinha muito militar circulando ali no Palácio. E de tudo que a gente tem de informação, no governo Lula há um incômodo com isso, né? De muitos militares ali, tem uma desconfiança. Tem a questão do ajudante de ordens, né? O ajudante de ordens militar é o militar que é colado no presidente da República. O Sombra. É, que para alguns petistas do entorno do presidente, eles têm receio de que se tornasse, se tornaria um espião. Essa figura foi abolida. Tem esse debate também aí, né? Dessa figura do ajudante de ordens. Mas, as próprias funções do GSI, elas vêm mudando. Os governos mudam ela, né? O GSI, uma hora tem a abinha, outra hora não tem, outra hora tem outra atribuição. Agora, se pegar nos últimos 10, 20, 30 anos, a função do GSI e as atribuições, elas vêm mudando. É natural que haja uma discussão. O que não é natural é uma discussão sobre desmilitarização. Com a indicação do general Amaro, já sinaliza que ela continuará sendo uma secretaria, um ministério militarizado. Agora, sim, precisa ver se um esvaziamento completo, de alguma maneira, com a sinalização do presidente, que o general Amaro é o escolhido, foi escolhido, né? O Teocuri confirmou. Agora, ver o que precisa trabalhar ali para não ficar um órgão também, só de praxe ali, né? De fachada. Agora, Daniel, tem uma discussão importantíssima aí, que é o seguinte, o GSI é para ser a cabeça, a inteligência do governo. É para ter todas as informações. E no dia 8 de janeiro, o GSI não funcionou. Ele não se antecipou. A despeito dessa disputa entre uma ala e outra do governo, civis ou militares, está tendo uma discussão aprofundada, para entender e principalmente para entender por que o GSI não funcionou e resolver esse problema? Raquel, acho que tem um ponto que precisa ser considerado. Aqui no governo, todo mundo fala, olha, o GSI era um dos órgãos mais dominados por simpatizantes, por apoiadores, por bolsonaristas, em última instância, né? O pessoal diz, olha, 70%, 80% do GSI eram ali de militares absolutamente vinculados com o Bolsonaro, comprometidos e que não estariam satisfeitos em cumprir ordens no governo Lula. No 8 de janeiro, a gente tinha exatamente uma semana de governo e o general Dias ainda não tinha sido capaz de fazer uma desbolsonarização ali do GSI, alguma coisa que está sendo feita só agora, ou pelo menos ganhando velocidade, ganhando profundidade agora. O ponto é que quando a gente olha o depoimento do general Dias à Polícia Federal, uma semana atrás, o que a gente mais observa ali em diversas passagens da íntegra do depoimento é não tinha conhecimento. Não tinha conhecimento de como o movimento estava se fortalecendo entre 6 e 8 de janeiro no fim de semana. A gente falou isso aqui no WW, lembra, Dani? Pois é. Era o que ele não sabia. Não sabia que havia sido acionado um risco laranja, não sabia o que era o procedimento no caso de um risco laranja. Então, isso tudo realmente demonstrou uma falta de domínio da situação bastante grande. Agora, tem um depoimento ali também, que acho que é importante relativizar no contexto de recomposição do relacionamento entre Lula e militares, que é o do general Dutra, ex-comandante militar do Planalto. Porque até agora a gente tinha uma visão de que a Polícia Militar do DF, já sob intervenção no 8 de janeiro, tenta ir ao acampamento e é proibida de entrar. Então, que houve ali uma espécie de conflito entre as duas partes, entre Polícia Militar e Exército. A partir do depoimento do general Dutra e depois do depoimento do general Dias, ambos convergem no sentido de que o próprio Lula foi informado de que era uma operação perigosa, entrar ali nas proximidades do QG do Exército. E isso poderia resultar num conflito real, físico, ter baderna, ter tumulto, ter até algum tipo de morte. E que o Lula teria aprovado esse recuo para que só se entrasse depois. Eu acho que isso, mais do que uma versão do que aconteceu, isso demonstra que, apesar da tensão no 8 de janeiro, essa atitude da PM do DF, a atitude do Exército ali em frente ao QG, teve um respaldo do Lula. E isso ajuda um pouco nessa recomposição dos relacionamentos. Caio, um ponto que me chama a atenção o dia todo, hoje nas conversas que eu tive sobre isso, é essa disputa entre o GSI e a Polícia Federal. É tradicional, ou está acontecendo agora por algum motivo específico, por quê? Bom, vamos lá. Uma disputa tradicional que tem também é da Polícia Federal com o Ministério Público Federal. Não, então essa a gente conhece. Exato. Nesse caso especificamente, você tem... O que aconteceu? As imagens que a gente divulgou na semana passada, parece que já faz meses, mas elas... A grande consequência delas é lançar um olhar sobre eventuais responsabilidades por omissão do governo federal nos atos de 8 de janeiro. É interessante o que o Daniel estava falando, porque tudo ali que ele coloca, o Jesse não viu as mensagens, o relatório da BIN, a gente vem falando isso aqui também na CNN, eu pelo menos já desde sempre, algumas semanas, que muito do que aconteceu no 8 de janeiro, o governo atual, o governo Lula, é corresponsável, porque nas 48 horas que antecederam o 8 de janeiro, foram encaminhadas mensagens. Hoje, a Folha teve acesso a esse relatório, mas, enfim, mesmo depois do 8 de janeiro, a gente sabe, a gente converse com as pessoas, com a BIN e tal. Houve informativo, sim, de que haveria um risco de manifestações violentas e tal. E houve um apagão, segundo o G. Dias disse no depoimento dele. E isso vai ser apurado pela CPMI. Para te responder, a questão GSI, Polícia Federal, hoje, se trata muito pela responsabilidade do 8 de janeiro. De certo modo, a Polícia Federal, ela cuida da segurança presidencial por uma decisão do presidente Lula. E o GSI ficou ali, ficou virando, hoje, o grande culpado ali, responsável, em se falando de governo federal, de governo Lula, pela omissão no 8 de janeiro. Agora, tem que ver como isso se desenvolve também daqui em diante, Raquel. Daniel, vamos olhar para a situação do antecessor, do demitido, do... Eu posso só fazer um complemento aqui, Raquel, porque eu acho que a gente não pode deixar de enxergar essa mudança em um contexto de reaproximação com os militares, de Lula com os militares, e da recomposição desse relacionamento. Informação de agora à noite, o presidente vai se reunir, vai ter um almoço na terça-feira, dia 2, com o alto comando do Exército. Isso é simbólico, isso é importante. São os 14 generais mais experientes da força, vão se reunir com o presidente sem uma agenda prévia, muito robusta, principalmente a simbologia de estarem ali sentados, de baterem continência e de estarem juntos ali, mostrando, dando um sinal de fidelidade. E depois, no dia 9, que é a terça-feira seguinte, Lula vai a Gavião Peixoto inaugurar a primeira unidade produtiva dos caças Gripen junto com a Embraerba. Esse é o primeiro caça produzido, montado integralmente aqui no Brasil. Ele já tinha se reunido antes com o alto comando da Marinha, no Rio de Janeiro, em Itaguaí. Eu acho que isso demonstra um pouco essa tentativa de aproximação e um aceno por parte da cúpula das forças de que estão dispostas a conversar, estão dispostas a apostar em um relacionamento mais institucional. A gente sempre ouve aqui em Brasília que, nas forças, tem dois tipos de militares na cúpula, os bolsonaristas e os bolsonaristas radicais. E, no final das contas, a mensagem é que não importa a opção eleitoral como pessoa física que cada militar faz na urna. Isso é uma decisão dele. O que importa é o relacionamento institucional. E esse relacionamento está sendo, aos poucos, recomposto. Faz tempo que o ministro José Múcio está querendo marcar esse almoço, né? Ia ser antes da visita do Lula para a China, aí o Lula ficou doente, mas é bem simbólico. Vou jogar, então, a pergunta que eu ia jogar para o Daniel, para o Caio. Caio, e o antecessor, Gonçalves Dias? O governo já largou a mão dele, ele certamente vai ter que depor na CPMI. Como é que fica a situação dele? Não, assim, o Gê Dias é aquele caso clássico, isso que essas grandes lideranças políticas, o caso do Lula, costumam ter, de alguém muito próximo a si mesmo, de extrema confiança e lealdade, que foi escolhido muito mais pelo grau de proximidade e lealdade e confiança, do que até pelo grau, vamos dizer assim, de competência, sem desmerecer qualquer, em qualquer nível, o general Gonçalves Dias. Mas, mesmo dentro do Exército, quando você conversa ali, é atribuída ali uma ascensão um pouco mais rápida do que o comum de generais em linhas gerais. Então, o presidente Lula, tudo que a gente sabe, gosta e confia no general Gonçalves Dias, teve essa quebra, o que ele considera ali, que foi, se sentiu de certa maneira, que deveria ter sido informado sobre as imagens que nós aqui revelamos. Será que teve mesmo? Ou ele estava só dando um passo para trás e tirando a imagem dele, Lula, da história? Sim, pode ser sim, Raquel, pode ser. Mas a informação que a gente tem de bastidor é essa. Agora, ele vai tocar, ele certamente vai ser questionado ali sobre tudo que a gente revelou aqui, aquela posição dele ali. Agora, ele não aposta ali em homem-bomba, essas questões assim. Acho que ele tem um perfil discreto, low profile, gosta do presidente, não iria, de alguma forma, por esse caminho. Vai tocar a vida. E não é também, assim, ou grande alvo, ou grande responsável pelo 8 de janeiro. A gente sabe quem foram os responsáveis pelo 8 de janeiro. Está tudo lá na esplanada, com as cores, com as bandeiras e tudo mais. No máximo, ele vai ter que explicar melhor um pouco, porque o depoimento dele é muito na tese do não sabia, não é muito esclarecedor. E vem aparecendo fatos novos, como esse relatório que a CK, lá do Congresso, pediu para a BIM, mostrando ali que órgãos do governo federal, o GSI, inclusive, foram devidamente informados do risco e das manifestações.